Boa noite, boa noite para o pessoal entrar. Estamos aqui mais uma vez, você no seu tempo de agora, no ao vivo com a gente, ou no tempo que vocês estiverem na casa de vocês assistindo esse vídeo que vai ser incrível, com o meu querido colega Marcelo Botelho, hipnoterapeuta, a gente vai falar sobre crenças e memórias limitantes. Vamos esperar o pessoal entrar. Eu sou a Andréia Maslon, uma fisioterapeuta integrativa que não se contentou em só ouvir as histórias dos seus pacientes, mas também quis desvendá-las e quero facilitar a vida deles o máximo possível. A ajuda agora do Marcelo vai ser para realmente a gente entender as crenças, ele explicar melhor, como coach hipnoterapeuta, as crenças limitantes de memórias, que nos serviram tanto em determinadas épocas, mas que agora não faz sentido de estar. E para isso, eu vou chamando meu querido Marcelo Botelho. Está certo, Marcelo? Não tem que dar certo. Oi, Aline, saudades. Boa noite, pessoal. Ei, Marcelo! Boa noite! Já chega chegando, meu querido. Chego assim... Arravando. E torcendo aqui, mandando as melhores energias para hoje, nunca a internet, né? Nossa, você não sabe. Eu estava com um dos criadores do método que eu uso, do bioalinhamento, e no final não consegui dar tchau, menino. Dos gêmeos? Sim, ele me cedeu essa honra como você hoje também. Boa noite, tá? Que legal! E aí, no final, eu não consegui dar tchau. Faltava só, assim, realmente terminar e dar uma bolada nele, assim, dos cursos dele e tal. E, no fim, não consegui. Fiz só assim, ó, para ele. Essa internet serelepe, né? Que deixa a gente na mão quando a gente mais precisa. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre essas crenças limitantes. Então, nas minhas terapias, eu consigo avaliar isso. Eu não tenho tantos parâmetros, né? Para entender isso melhor, né? Um entendimento melhor, assim como vocês coachings. Por isso que eu quis sempre conversar com o Marcelo. Na outra vez que a gente conversou, caiu. Então, hoje vai dar tudo certo. Eu conto com vocês para chamar. Hoje vai. Quem puder, pelo aviãozinho, compartilha com quem você ama. Porque quem é que não tem aquelas crenças de infância? O que papai e mamãe diziam? Ou mesmo o que você tem de ideia, né? Na sua vida. Que atrapalha esse sucesso, tanto pessoal, quanto profissional e de saúde mesmo, né? Então, escolher saúde é uma dádiva. Fala aí, Marcelo. Se apresenta. Sou Marcelo Botelho. Sou hipnoterapeuta, especialista em programação neurolinguística e reprogramação de crenças. E essas crenças, essas que limitam a gente, são conceitos que a gente tem. E que a gente tem como verdade absoluta. Mas que, na verdade, são grandes mentiras que a nossa mente conta para a gente. Que, como a Andrea falou, em muitos momentos serviram para nos defender, nos proteger, evitar alguma coisa. Ou, às vezes, até trazer um prazer imediato para a gente. Mas que, certamente, hoje, olhando com um olhar mais adulto, você já consegue olhar para isso e falar, isso aqui não é tão bom assim. Não é um negócio, assim, tão bacana. Mas já está lá, enraizado. Certo. E como que a gente faz para olhar para essa raiz? Uma das formas é com emoção. Porque enraizou com emoção. A emoção é uma cola, né? Na memória. Ela gruda e vai ficar lá difícil de sair. Então, se você, de repente, criança, 3, 4 anos de idade, sei lá, vê uma barata no canto da sala. Eu. E não aconteceu nada. Assim, você foi lá, olhou a baratinha. Bichinho feio, esquisito, as anteninhas fazendo assim e tal. Mas não aconteceu mais nada. Beleza. Então, a barata, um bichinho esquisito está lá, pronto, passou. Agora, se numa outra situação, você olhou a barata. Mas tua mãe morre de medo de barata. Aí a tua mãe também olhou a barata. Aí ela solta um berro. Que você quase morre de susto. Por causa do berro, não por causa da barata. Mas o que a sua mente tem de informação? A imagem da barata e o susto. A sua mente junta duas coisas e fala, a barata vai me matar. Fobia instalada com sucesso. Então, a crença limitante, e aí ela fica tão inconsciente, que não vem esse conteúdo de, pô, a barata vai me matar. Não vem esse conteúdo, vem só o sentimento. A crença na hora, Marcelo, é um pensamento, né? E junto com a emoção, colou na memória. Colou. E aí, assim, só pra ficar mais fácil o pessoal entender. E, às vezes, aquilo que causou o trauma, né? Aqui, uma barata, mas, de repente, um susto, um acidente, sei lá, alguma outra coisa, que causou o trauma, foi algo tão forte, tão intenso, tão ruim, que a emoção, ela não é uma cola, ela é um superbonder, ela é um cimento, um concreto, mas que gruda numa área super escondida na sua mente. É como se fosse ali naquele porão escuro, lá embaixo, na parte mais escura do porão, que você olha e não vê nada. Que é pra não ver mesmo. Né? Você não vê mais, a sua mente faz aquilo. Fica lá no subconsciente. Fica lá no submundo do subconsciente, pra você não ver nunca mais. O problema é que a emoção que tá lá colada, ela continua pulsando. Então, você continua sentindo aquilo. E qualquer situação minimamente parecida com a causadora, vai trazer a emoção de novo. E você não vai nem saber porquê. Mas você tá sentindo aquilo. Um exemplo, Marcos. E isso são... Posso dar um exemplo? Pode. Só pra ilustrar o que você tá falando, por exemplo, uma família quieta e uma família italiana, por exemplo. Ou eu, a árabe, né? Então, uma família grande, família barulhenta. Então, muitas vezes, tem aquelas tias, aquela avó, aquela mãe que grita mesmo, na hora faz um show e, às vezes, ela nem quis dizer isso, né? Ou a mãe que bate no filho e ainda grita, né? Quer dizer que cola aquela emoção junto com a memória da criança, que, do zero aos sete anos, é uma idade biológica super importante pra formação de expressão, de caráter, de tônus muscular. Então, de tantas coisas que podem acontecer nesse período e que cola lá na frente. Lá na frente vai fazer aniversário quando vem outro trauma. E aí, aquela gente não vai contar. Exato. Então, aquele... Sabe, coisinha besta, assim? A criança que tá andando na cozinha e esbarra em alguma coisa na pia, derruba um prato e o prato quebra. E aí, numa família italiana, árabe, que não é mais espalhafatosa, assim? A minha também era dessas. A minha também era dessas. A minha também não. E grita. Ah, porque você já mandei sair daqui, que você não faz nada direito. Ou o que você põe em a mão quebra. Pronto. Cresce um adulto que acha que qualquer coisa que vai fazer vai dar errado. Que não presta pra nada. Que não sabe fazer nada. E são várias situações dessas. Em várias situações vai vir aquela emoção. E vai impedir de tentar um curso novo, de tentar uma faculdade diferente, de tentar um emprego diferente, ou tentar abrir uma empresa. Não, porque vai quebrar. O que eu ponho a mão, vou ferro tudo. Eu estrago. Fica aquele conceito, aquela crença. Que limita. Ou a mãe que não tem paciência, e de repente acaba soltando mesmo, né? Filho, como você é burro, ou se não, você não faz nada direito e sai daqui. Ou o que mais? Assim, é tão dia a dia, né? Tão simples, que a gente... Sim. É difícil até de lembrar. De tantas opções de desvalorização que os próprios pais vão criando ali naquela criança, né? E as comparações também, ou a gente mesmo se comparando ao que era antes, geralmente, quem é mais gordinho, né? Ou mais gordinha. Sim. É, e assim, até do gordinho e da gordinha. É, aquela coisa que todo pai, e hoje eu vejo que é uma tremenda de uma cagada, desculpa o palavreado, mas de forçar a criança a comer até o último grão que tá no prato. É aquela pessoa que, sabe, depois adulto vai no rodízio e não consegue parar de comer de jeito nenhum, porque tá sempre o grão no prato. E aí vai ficar imenso, e começa a ter problema de saúde, dor nas costas, no joelho, em tudo que é lugar, coração, estômago, quer dizer, aí começa a ter um monte de problema de saúde. Ou, que tem naquela família toda uma demonstração de amor ligada à comida. À comida, eu sempre penso assim. E aí já fica aquele sentimento de, pô, se eu não aceitar, sei lá, minha mãe vai achar que eu não amo. Ou minha avó vai achar que eu não a amo. Ou eu tô fazendo pouco caso, eu tô fazendo desfeita. ou eu preciso provar o meu amor fazendo comida. E aí faz aquele monte de comida e tal. Então, são todos conceitos que a gente vai adquirindo através da nossa história, que com uma carga emocional como cola, gruda na nossa mente, de forma que todas as decisões que a gente toma no dia a dia, depois, serão baseadas nisso. e aí a melhor forma de mudar um comportamento inconsciente é olhar pra esse conteúdo de forma diferente pra que a sua mente consiga tomar uma decisão diferente quando isso vier. E o lance, eu como trato de muita dor e doenças, as pessoas, às vezes, vêm com dor no ombro, não conseguem mais carregar porque querem carregar a família inteira por conta de uma escassez absurda que já viveu e não quer que a mãe não esteja participando dos usos e frutos de agora, ou por conta de todos os irmãos terem e ela não, ou ela ter sempre trabalhado com a família e ter sempre sido desvalorizada por isso. Então, olha quanta carga emocional, memórias, crenças carregam essa mulher ou esse homem dificultando a cicatrização nessa dor? Quer dizer, eu acho a raiz dos sintomas, eu dou algumas chances pra experiências novas, pra ela olhar diferente, mas aquela crença tá tão enraizada que a gente precisa mandar pro mundo profissional. É, então, precisa ter, é uma coisa assim que eu sempre, normalmente eu falo que, bem nessa linha, que precisa ter sempre um acompanhamento multidisciplinar. porque às vezes a pessoa tá somatizando de uma forma tão densa, tão forte no corpo que se não cuidar também do corpo físico, vai se gastar uma energia muito maior cuidando da mente pra que o corpo acabe melhorando depois. Ou, se cuidar só do corpo, vai gastar uma energia absurda cuidando só do corpo pra talvez a mente ir melhorando com experiências novas. Então, quando a gente consegue tratar de tudo que tá ruim, né, tá com problema na mente, então trata a mente. Não, emocional tá ruim também, trata o emocional. Não, mas também somatizou e o corpo tá ruim, então trata o corpo. Ah, mas tá com falta de vitamina, de mineral, de hormônio, de alguma coisa. Ah, então suplementa também. E aí você consegue... Aumentando as ferramentas pra essa pessoa vir pra esse bem-estar. E mais um exemplo que eu queria que você comentasse também, por exemplo, uma pessoa tem um filho deficiente, luta por esse filho, não queria que estivesse acontecendo isso. E só gira em torno desse sofrimento. Então, imagina quanto de dor física ela tem. Ela não consegue se imaginar feliz. E se você fosse... Que momentos que você é feliz com o seu filho? Você se vê feliz com o seu filho do jeito que ele é? Então a pessoa tá tão lá na frente que ela não consegue voltar e olhar o aqui e agora. E aí? Você não consegue ser feliz agora, né? Gratidão, assim, por toda essa correria ao redor do seu filho, porque olha como você cresceu, olha como você pôde ter essa chance, né? E eu vou te falar que eu não preciso nem imaginar isso. Eu tenho uma irmã deficiente, então eu... Essa é a história da minha mãe. Então manda. A minha mãe, ela é uma pessoa, assim, que você teria um campo de atuação com ela imenso, né? Porque ela carrega dores, acho que o cabelo dela dói, de tanto peso emocional que ela carrega nas costas. Às vezes ela sentem... Ela carrega culpa, questões, assim, de pô, o que eu não fiz, que deveria ter feito, o que mais que eu posso fazer além de tudo isso que eu faço e, sabe, de não se permitir ser feliz, vivenciar coisas boas, descansar, sentir algum alívio de alguma coisa em algum momento. quer dizer, e chega num ponto... Agora, minha irmã, ela já tem 38 anos de idade e é um bebezão, né? Ela é totalmente dependente pra tudo. É, exatamente. Não come, não bebe água, não fala, vive numa cama, é uma situação bem... Delicada. Bem delicada. E... Não dá nem pra tocar mais no assunto com a minha mãe. Né? De imaginar uma situação um pouco diferente ou de olhar pra isso com outro olhar. Já não tem mais outro olhar. Ela tá tão longe do corpo dela, né? A mãe fica tão longe do corpo dela, né? Ela não tá vivendo ela. Ela tá vivendo a vida pra sua irmã, né? Então, é complicado. Sim, totalmente, totalmente pra minha irmã. Então, e isso, minha mãe somatizou. Ela, assim, ela conseguiu direcionar essa energia bem no trabalho, né? Ela é totalmente trabalho, mas ela já chegou a parar na UTI duas vezes por conta de estresse. Ela teve uma paralisia facial que, no final das contas, se diagnosticou depois de muito tempo fazendo um monte de exame. Diagnosticaram aquela síndrome de... É... Júli... 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 Guilet. Guilambarré. Acho que é isso aí. É, é um nomezinho sem vergonha. Que atacou a parte nervosa dela, deu paralisia. Isso foi bem na época da minha formatura. Então, ela tava com o rosto paralisado na minha formatura. Punk. Né? Foi um período punk pra mim, porque, puta, minha mãe era a fortaleza da casa. De repente, ela tava na UTI. Eu quase pirei. Né? E, assim, ela, na cama do hospital, na UTI, com um monte de fio ligado nela. Naquela época, a gente trabalhava na mesma empresa. Num dia de visita, eu cheguei, entrei no... lá na UTI, fui visitar a minha mãe, ela veio pra mim, ah, irmã, hoje tá tendo uma reunião lá do projeto, você tá sabendo de alguma coisa? Falei, toma, eu tô sabendo que você tá na UTI, eu quero que o projeto se exploda. Ela ficou olhando, assim, pra minha cara, se você perguntar de... Ela foi acostumada a aguentar, então ela tava aguentando, tanto é que ela foi parada. Tava aguentando. E aí, eu virei pra você e perguntava, não vou ser mal criado, de verdade. Nem respira. Né? Então, é aquela pessoa que carrega tantas coisas na própria panela de pressão, e aí, isso vai estourando pelo corpo, né? É isso aí. O corpo tem que brecar, é uma estratégia de sobrevivência, já dizia o Dr. Hammer. Sim, senão a mente explode mesmo, né? Na verdade, a mente vai implodir se isso não acontecer, né? Vai ser por dentro. Então, vai somatizando exatamente pra ter um pouco dessa descarga. Então, o que a gente tá falando... E aí, quando a gente consegue acessar esses conteúdos, e, lógico, precisa também ter a abertura do cliente, né? A pessoa, ela precisa estar minimamente disposta pra, um, olhar praquilo, e dois, se livrar daquilo. Importante entender o tratamento, a dor, que ela sente pra, como a gente falou, ser o caminho pra aquela dor, depois você vai ser grata a ela, porque você conseguiu acessar um caminho que você nem imaginava que existia, como a gente falou, até terça-feira, da doença à consciência. E quantos estão preparados pra enxergar essas inúmeras possibilidades? Poucos, né? Poucos querem também sair da doença, porque também é uma crença eu ter essa dor pra olharem pra mim, eu ter essa dor, essa doença, pra que minha família naquele momento olhe pra mim. Ou até da infância, né? Meus pais, minha mãe, uma agitação só, de repente, quando eu ficava doente, era o momento pra mim. De repente, você passou por isso, né, Marcos? É, são os ganhos secundários, né? Que você ganha. Pô, essa depressão que eu tenho, eu tenho o cuidado, sei lá, do meu marido, ou da minha mãe, do meu pai, tá todo mundo olhando pra mim, tomando conta de mim. se eu melhorar, eu vou perder isso. Então, entender que, na verdade, não é que você vai perder isso, você vai ter amor e carinho de outras formas. E de outras pessoas, porque você vai começar a sair de casa, você vai começar a interagir com o mundo, né? Você vai melhorar como pessoa, talvez você vai até poder usar esse aprendizado pra ajudar outras pessoas. Exato. Você é um impulsionador, igual vocês. Igual eu. conseguir olhar pra tudo isso e falar, olha, você que tá sofrendo com isso, eu sei como é que é. Eu já passei por isso. O caminho é esse aqui. Vamos. E aí, conseguir passar isso pra outras pessoas. Mas só quando consegue olhar pra dentro e realmente desapegar disso que tá te mantendo nesse estado. E aí, Marcia? E às vezes isso dói, né? As pessoas têm que chamar outros pelo aviãozinho, porque no final o Marcelo vai fazer aquele exercício da PNL que você ia fazer. Eu não peguei da outra vez. Ah, eu vou fazer. E agora você vai falar pra gente como sair disso tudo. Como trazer novas memórias e novas experiências e pensamentos, né? Tudo começa pelo pensamento. Pra ter uma atitude diferente, é necessário sair dessa crença. Mas a crença tá tão enraizada, a gente falou, pode ter crença ali da infância. E aí? O que a gente faz? Num processo, por exemplo, num processo comigo, né? Num processo de hipnoterapia, o primeiro passo que eu busco é acessar a emoção que traz isso. Porque da mesma forma que a emoção é uma cola que faz aquela memória ficar grudada ali, ela também é o melhor endereço pra mente achar aquela memória. E não importa o quanto que tá escondida, por esse endereço a mente acha. Mas, lógico, às vezes a emoção é algo que machuca, é algo que dói e a pessoa fica meio relutante pra chegar lá. E aí eu uso um conceito muito bacana é que a emoção ela é criada o tempo inteiro. A gente consegue, às vezes, quando tem a abertura e a disposição de encarar sombras, dores que estão ligadas àquilo, daquilo realmente vir à tona e você sentir exatamente a mesma emoção que você sentiu naquele momento. Mas, às vezes, nem todo mundo tem toda essa abertura. Então, não tem problema, a gente cria a emoção. Como é que é essa emoção? Me explica. Cria. Cria ela. E busca outros momentos em que você sentiu aquela emoção. e aí vai se criando uma emoção. Nesse momento, todo aquele circuito neural vai se acendendo. E se junto disso a gente cria uma emoção diferente, vai se criando um outro circuito. E aí a mente vai ter um momento de confusão. É nesse momento que você consegue tomar uma decisão diferente. No momento da confusão. Fala, eu quero fazer o que eu fazia antes ou quero fazer esse negócio novo aqui que eu sei que é melhor pra mim. E aí vai da disposição de desapegar daquilo que te mantém no estado atual. E como é difícil. Ai, mas se eu não agir desse jeito, eu não vou ter atenção da minha mãe. não vai mesmo? É, não sei. Então tenta. Vai pro outro lado. Vê como é que é legal o outro lado. E aí tem que ter essa disposição de caminhar pro outro lado. E com pessoas assim mais resistentes a esses processos, lógico, leva um pouco mais de tempo. A gente tem que ir fazendo esse exercício de reconstrução das emoções algumas vezes e trazendo esse processo à tona algumas vezes com a pessoa, mas isso vai construindo uma rede neural nova e enfraquecendo a rede neural antiga. Marcelo, antes de chegar aí, a pessoa pra procurar uma sessão de hipnose, ela... Qual o objetivo? Assim, eu acredito que além de você falar tudo isso, tem um básico aqui. Que eu acho que a pessoa... A gente tá vivendo um momento que estamos de braços abertos pra tratar inúmeras pessoas que vão vir pós-Covid que a gente sabe que é um baita de um choque, de um trauma que foi pra todo mundo e ainda... Sim, o emocional tá bem abalado da grande maioria. Estamos começando a... Eu, pelo menos, tô começando a pegar as pessoas pra tratar do pós-Covid. Então, desde zumbidos, desde dor de cabeça, aumento de ansiedade, vícios piores, né, por conta que as pessoas meio que se largaram por um tempo, né, sem perceber que não estavam de férias. Então, foi realmente um momento impactante e inesperado. E aí, a pessoa... Sim, demais. Ela pode me procurar pra entender essa raiz, né, dos sintomas, fazer uma autocorreção do corpo, sair um pouco dessa estratégia do corpo de sobrevivência. Naquele momento, a crença e a memória foi ótimo, porque você precisava sair daquele momento de luta ou fuga de sobrevivência. Então, seu corpo entendeu. Bacana, agora vamos pra autocorreção e equilíbrio. E na hipnose, como ela procura você? Fala pra mim. Então, eu também tô percebendo, assim, um momento absurdo de casos de ansiedade e, às vezes, a grande maioria tem um quadro de ansiedade, mas não sabe. Acho, assim, que eu tô sentindo um treco aqui. Um treco aqui que, sabe, a pessoa não consegue nem explicar direito o que que tá sentindo, onde que tá sentindo. Então, assim, todos esses processos emocionais, né, que, às vezes, não tem muita explicação, ou você vai em vários médicos, faz um monte de exame, não tem nada orgânico, né, não tem uma inflamação, não tá faltando um pedaço, eu não tenho uma infecção, eu não tenho nada orgânico no meu corpo que justifique esse treco que eu tô sentindo. então isso tem um fundo emocional. E aí tem uma frase que eu uso e explico muito bem antes, eu vou falar que isso tá na sua cabeça, mas não tô dizendo que você tá criando isso, que você tá mentindo. Eu só quero dizer que quem tá produzindo tudo isso é a sua mente. A gente não separa com a sua mente. Sim, e você realmente sente isso no seu corpo, porque corpo e mente são um sistema único, funcionam juntos e um no mundo não se separa do outro. Então, tudo aquilo que você sente sem uma provável causa física, orgânica, que tem ali um fundo emocional, a hipnose, ela é extremamente eficaz pra encontrar a raiz do problema, trazer isso pra consciência, dar um olhar novo e mais adulto pra esse problema e voltar essa informação pro mesmo lugar. Legal. E aí, a sua mente começa a tomar decisões novas, porque o conteúdo que ela tá se baseando pra decidir mudou. É um momento que você percebe assim, que parece que é num estalar de dedos. Que, pô, eu tava sentindo um negócio aqui que agora não tô mais. É um alívio, né, na verdade. Vem alívio, leveza, que todo aquele conteúdo emocional parece que dissolve. A sensação que as pessoas têm é exatamente essa. E, às vezes, alguém vai te procurar. Porque aí, realmente, já somatizou e já tem um quadro físico, né, já atingiu o organismo de uma certa forma. mas também tem o conteúdo emocional que é a raiz do problema. E você, como você tem conhecimento disso, você consegue identificar. Fala, olha, tem uma questão emocional importante aqui. Que, às vezes, você não consegue sozinha resolver. E aí, também tem a hipnose pra entrar como uma multidisciplinar pra ajudar a levantar corpo e mente. Pra não ficar naquela de, não, eu vou cuidar só do corpo. Aí, minha mente que se vire, ela que venha junto com o corpo. Até vai. Mas demora. Gasta muita energia. Ou fazer o contrário. Vem só pro hipnoterapeuta. Não, eu vou cuidar só da minha mente e o poder da minha mente vai levantar o meu corpo. Até levanta. Mas demora. e gasta muito mais energia. Agora, se vai nos dois, você cuida da raiz emocional que somatizou e causou aquele problema físico. E se causou um problema físico, vai lá e cuida do físico também. Levanta os dois ao mesmo tempo. Vai ser muito mais rápido, muito mais fácil. O estresse, ele acaba gerando... Ele tá com a gente o tempo inteiro, mas um hiperestresse, que é uma situação dramática... Vamos colocar o COVID que acho que as pessoas têm ainda muita dúvida, ainda é o medo desconhecido. E o medo é uma emoção natural, mas que é uma emoção que paralisa ao mesmo tempo. E é fria, a pessoa se sente vazio ali, se sente sozinha, lembra de muitas situações durante a vida inteira, acredito nisso. e esse estresse, ele acaba gerando mais gasto energético. Esse gasto energético... Sim, demais. Ele vai fazendo a pessoa chegar a perdas bioquímicas, metabólicas, diferenciações no sistema neuroendócrino. Quer dizer, é uma bagunça no corpo geral. Hoje em dia, eles chamam isso de estresse oxidativo e gerando uma inflamação crônica que pode chegar em sistema digestivo, como você disse. Pode chegar em inúmeros lugares. Eu, com o entendimento das leis biológicas, vou entender qual foi a função que a psique e a consciência entrou no cérebro, mas que se fosse adaptar tudo aqui na região cerebral, íamos ficar com inchaços e edemas cheios de líquido e poderíamos até parar no meu UTI. Para isso não acontecer, o corpo manda a função para o lugar certo. Então, se é no ombro, o ombro não dá mais para carregar isso. Fomos acostumados a aguentar tanta coisa, né? Ou fica aqui na cabeça com uma desvalorização e impotência de eu não conseguir sair desse medo que está me paralisando. Ou aquela desvalorização que a gente falou da baixa de autoestima, da autodepreciação antes da quarentena e eu não estava assim com mais peso, com comendo tão bagunçado, eu não consigo me arrumar, eu preciso de ajuda, meu corpo já não me pertence mais. Então, são tantas percepções diferentes que eles veem nas nossas sessões e nem imaginam onde eles vão chegar, né? Às vezes, eles falam assim, nossa, eu não, você, eu posso vir aqui como terapia? Eu falei, não, aqui, assim, a gente faz o bioalinhamento numa primeira sessão, daqui 30 dias a gente faz de novo, mas a gente já consegue mudar essa percepção e já vai mexer no seu corpo físico caso precise, né? Se for ansiedade, depressão, perda de memória, daqui 30 dias a gente se vê. E quando é essas crenças, eu pego uma sorte, porque a hora que eu vou falar com você, semana passada, semana passada, né, que a gente fez, foi assim, essa semana igual. Pessoas com crenças muito fortes, enraizadas. E aí, eu até mando aquele exercício, então, é isso que eu queria que você falasse agora pra gente. Quais as saídas pra esse tratamento de crenças, assim? É também na hipnose ou também depois da hipnose você manda um exercicinho pra ela fazer todos os dias? Porque eu acredito na disciplina de todos os dias também, né, Mar? Sim, eu tenho um conjunto de áudios que eu fiz pra vários objetivos específicos que eu sempre mando pro meu cliente pra reforçar aquilo que a gente vê durante a sessão. Eu, na PNL, assim, a gente tem vários, a PNL com a hipnose, a gente tem vários caminhos possíveis pra chegar no mesmo lugar. E eu vou por um caminho, por outro, então, eu vou buscando, quando eu vejo que a pessoa já tá realmente, sabe, eu tô por aqui, tô de saco cheio, não aguento mais, eu quero jogar essa M dessa crença no lixo, não aguento mais essa porcaria, você não aguento mais, não aguento mais, você tá, tá, aí eu vou direto buscando a crença através da emoção, que é o melhor endereço que a mente tem pra encontrar a raiz do problema, aí encontra a raiz e tem uma atuação específica ali pra fazer. Quando a pessoa não tá, assim, lá tão aberta, não, tá ruimzinho aqui, mas não sei bem de onde vai, eu vou indo pelas beiradinhas, em crenças meio adjacentes, vai, até encontrar a raiz e realmente trazendo isso à tona. E no final das contas, o que a grande maioria precisa é de autoconfiança e autoestima. Então, é entender as próprias capacidades e ter confiança de que realmente tem essas capacidades e que vai conseguir fazer e executar aquilo que quer fazer. Então, são, assim, um exercíciozinho é muito simples, é fácil de identificar até a crença. Né? Algumas perguntinhas que é um caminho que eu vou fazendo. A primeira pergunta é se você quer realmente fazer isso que você tá falando que não dá pra fazer. Né? Você quer? Mesmo? Todo coração? Por que tem? Porque tem que querer, porque se você não quer, você não vai se mexer. Só fala, fala e não sai do lugar, né? Tá paralisado ali. É, porque certamente é algo que vai te tirar da zona de conforto. Sair da sua zona de conforto dói. Se há uma coisa que você não quer tanto assim, você não vai enfrentar essa dor. Então, você quer? Quer. Ah, legal. Então, você quer. É possível fazer isso? É algo possível de fazer? Ah, é. Fulano já fez, Beltrano já fez, conheço um monte de gente que já fez. Ah, legal. É possível pra você fazer isso? Né? Essa possibilidade com você existe? Então, precisa ser possível e possível pra pessoa. Ah, não. É possível pra mim. Eu posso fazer isso? Pode? Posso? Ah, legal. mas você tem capacidades pra fazer isso? Você é capaz? Aí, já bati. Dá uma balançada. Aqui já vem alguma crença. Na verdade, no possível já vem alguma crença. Na capacidade, já, às vezes, vem mais. E aí, nessa, eu já puxo a questão da autorresponsabilidade. Quem que é responsável por isso acontecer? Porque se tiver outra pessoa, se depender de outras pessoas, do resultado de outras pessoas, aí lascou. Né? Porque aí, não tem como fazer, você não tem controle da situação, tem alguma coisa errada no seu desejo. Você quer que os outros falem por você, né? É, aí não dá. Não, não, eu sou o único responsável por conseguir fazer isso. Bacana. Legal. Você merece chegar lá? Essa é outra que pega também. Né? A questão de merecimento. De merecimento, sim. Né? De se sentir merecedor. Exato. E aqui, a gente pega as principais crenças. A de possibilidade, de capacidade e de merecimento. Exatamente. Né? E aí que a gente, que eu vou no foco Na cadernetinha. Pra trocar. Né? Pra trocar aquela crença. Pra pessoa, de repente, ah não, eu não tenho a capacidade. Não, não tem, não tem. Aí a gente vai ver por que que não tem. Às vezes, é aquela pessoa que quando criança esbarrou num prato na cozinha, o prato quebrou e ouviu aquele berro da mãe gritando, ah, moleque, você não faz nada direito. Qualquer, você não consegue fazer nada direito. Ou o que você põe a mão quebra. Que merda, seu burro, você não sei o que, sabe? Mas às vezes, até as mães, tadinhas, tipo, na época, né? Nas épocas mais antigas, até elas tinham muitos filhos e às vezes nem olhava pra elas mesmo, né? E às vezes elas tinham que lidar com sogra, com cunhados, com cunhadas, com vizinhos. Era complicada a vida da mãe também. Não, e assim, e ainda, na grande maioria, pra não falar em todas, mas na imensa maioria, elas estavam fazendo aquilo que, pra elas, era o correto, era o melhor que podia fazer. Na visão delas, pra dar mais força pra aquele filho. Sabe? pra crescer uma pessoa forte, pra enfrentar o problema, pra enfrentar a luta da vida. Foi a forma que elas aprenderam pra educar, né? Pra evitar que o filho tivesse algum, sei lá, algum problema no futuro, né? Ser uma pessoa forte, pra... É a forma que elas tinham... Whatever. Pra, né, tomar aquela decisão. E naquele momento foi a melhor decisão que elas poderiam tomar. e instalou uma crença negativa, que também é... Só se instala essa crença porque a mente da pessoa interpretou daquela forma. Deu foco e energia pra isso, né? Pra essa experiência e vivência. Exato, porque duas pessoas podem ouvir exatamente o mesmo grito, a mesma frase de você é um burro, um pode acreditar que você é um burro e o outro pode ficar com raiva da pessoa que chamou de burro. Exato. E tudo bem. E tudo bem. E é a forma que cada mente interpretou. E aí, quando a gente encontra isso, e aí dá o olhar adulto pra essa mesma questão, que você consegue mudar a forma com que isso é interpretado pela mente. Naquele momento, lá na criança, dois, três, quatro anos de idade, interpretou daquele jeito. hoje, o adulto de 40 vai conseguir olhar de outra forma pra aquela memória. E a gente só consegue fazer isso quando a gente consegue o acesso à mente subconsciente. E a hipnose consegue esse acesso de uma forma extremamente eficaz. Então, é aí que a gente consegue dar um olhar diferente e gravar esse olhar diferente no mesmo lugar que estava o olhar antigo. E a pessoa precisa aceitar sem julgar, né? Aceitar o que aconteceu com ela. Tem que aceitar sem julgar e estar realmente disposta a abrir mão de qualquer ganho secundário que poderia se ter com aquela situação. E um exercício leve pra quem não consegue de repente passar conosco, que dica que você daria pra ela fazer pra aumentar essas crenças de identidade, capacidade, merecimento. Tem alguma que você poderia dar? Assim, o primeiro são essas perguntas. Eu quero mesmo? Mas, A mão tá ali, pessoal. Volta na live depois. Essa resposta, ela tem que vir de dentro. Ela tem que vir do emocional. Não é aquele racional. Tipo, tá, você quer ser rico, milionário? Quero. Só que lá dentro tem uma vozinha falando, puta, milionário é tudo bandido. rico, nossa, vou ser rico, vou ser sequestrado, eu só vou ter problema, só vou ter dor de cabeça, ou seja, você não quer. Não é de Deus. Não é de Deus. Sei lá. Jesus Cristo era pobre, então, pra eu ser um iluminado igual a Jesus Cristo, eu tenho que ser pobre. Crenças que vêm de vários, várias direções diferentes. Então, esse quero tem que vir lá de dentro. É possível fazer isso que eu quero? Chegou à conclusão que quero. Legal. É possível fazer isso? É algo possível? Existe uma possibilidade de fazer isso? É possível. Fulano já fez, Beltrano já fez, ou até aquilo, não, ninguém fez. Mas, eu vou fazer. Legal. Então, já respondeu a segunda, que é possível pra você fazer isso? Tem a coragem, né, má? Tem a coragem pra sair do... Tem a coragem de ir lá e fazer. É bem importante. Você é capaz de fazer isso? Você tem as capacidades necessárias pra fazer isso? E aqui, às vezes, vem as crenças de incapacidade, mas também tem aquela questão, você fala, puta, não tenho. Ah, eu preciso aprender finanças, eu preciso aprender, sei lá, operar, eu preciso aprender, sabe? Falta aprender alguma coisa, tá bacana, então, tá faltando recurso que você precisa adquirir e você sabe onde buscar. Legal. Mas, às vezes, vem aquela questão, não sou capaz, não adianta, não importa o que eu faça, eu nunca vou conseguir. Opa, aí tem crença. Né? A questão da autorresponsabilidade é importante. você não pode querer algo que depende de outra pessoa fazer alguma coisa. A menos que você consiga conversar com essa pessoa, trazer essa pessoa junto, associado a essa pessoa, fazer junto pra conseguir alguma coisa, mas, na imensa maioria, assim, tem que ser algo que dependa só de você. Porque você não tem poder nenhum sobre o outro, você não consegue mudar o outro, você não consegue fazer nada pelo outro. Só o outro consegue fazer, então, lascou, vai ter uma parte dessa situação que não está na sua mão. Aí, ou você aceita depender do outro e não reclama se não vier o resultado que você quer? Ou, dá um jeito de ser o único responsável por aquilo que você quer fazer, que você quer ter de objetivo. E aí, a última, que é, você merece? Porque muita gente tem essa crença de não merecimento. Vem com aquele diálogo, com aquele discurso de, pô, não importa o que eu faço, nunca dá certo, parece que eu não mereço. Nada dá certo. Ou, sei lá, nada dá certo, é castigo divino. Ah, eu, sei lá, eu fiz não sei o que na vida passada e estou sendo castigado nessa vida, eu não mereço. Pode parecer bobagem, mas, quando a sua mente enxerga que você não merece algo, você não vai fazer todo o esforço possível e necessário para chegar lá, você não merece. Ah, vou fazer tudo isso para quê? Não vou conseguir mesmo? E aí, trava. E aí, a coisa não anda, não caminha. Má, e como a saúde está na moda, eu quero o seu olhar, nós, como olhar biológico, né, das cinco leis, a gente fala que a gente está blindado para o Covid, né, e a gente gostaria que todos estivessem nessa vibe, né, que a gente está, que é, noticiário, se for para ver, veja 20 minutos. WhatsApp ou Instagram de notícias ruins, veja o menos possível. Exclua essa toxicidade da sua vida. Exclua não merecer saúde e não escolher saúde. Às vezes, as pessoas falam assim, todas as pessoas estão no mesmo barco. Todo mundo que eu conheço pegou. E você só fala com pessoa que pegou, ou está mal, ou está morrendo, ou morreu. Quer dizer, onde está essa mente, Marcelo? Explica para a gente seu olhar, mas eu, a gente aqui, fala não, não estamos no mesmo barco, né, tudo vai depender do pensamento, da vivência, da experiência, do que você quer para a sua vida. Se você é livre para escolher saúde, se eu escolho saúde, eu não estou nessa vibe, né, eu não estou nesse lance todo que é ficar doente, eu não estou nessa doença que instigaram a gente a ficar, né, então fica todo mundo sem imunidade, dentro de casa, sem vitamina D, sem se relacionar com as pessoas, com tudo isso que a gente viveu de estresse, né, que todo mundo está passando, as mães com os filhos até agora, né, a volta das aulas vão ser outro estresse para essas mães, tem muitas diversas situações de desemprego, enfim, muitas vidas abaladas mesmo, e ainda você largadão no sofá, sem pensar e sem ser consciente do seu momento de agora e no seu corpo, de tudo isso que a gente falou, que é saúde também, né, não é só cuidadamente porque eu quero ficar rico, não é só isso, se você tem essas crenças, você também deve estar largadão no sofá vendo qualquer coisa na televisão, porque você foi acostumada ou acostumado a fazer isso, né, a comer qualquer coisa, a não olhar o que você está comendo, a imunidade, para a gente ter imunidade, a gente precisa gastar energia também, olha o estresse de novo, então o corpo fica procurando se equilibrar e fica gastando essa energia, então olha a importância de você escolher ter saúde, eu mereço, eu sou livre para isso, eu só preciso enxergar, então, eu queria ser o olhar, esse é o nosso olhar, porque tem uma bagunça aí em hipotálamo, hipófise, que é o eixo aqui do cérebro e fica realmente anatomicamente aqui dentro e que está sofrendo esses estresses, esses pensamentos tóxicos, então o pensamento positivo que você dá, eu escolho, eu estou blindado, é porque eu não estou lá grudada no noticiário só vendo notícias ruins e só vendo as pessoas morrerem, tem o seu lado bom que a TV não mostrou, então a gente precisa ser mais consciente presente do agora, a gente precisa ir atrás de informação boa, a gente precisa ir atrás de um corpo e uma mente saudável, então é por isso que a gente está aqui, queria ser o olhar. Sim, total, eu tenho para mim muito forte uma frase que diz a nossa energia flui para onde a minha atenção está voltada. Então, se acontece isso, você fica olhando só notícia ruim, só desgraça, só morte, só doença, a sua energia vai para onde? Vai para isso e pode estar acontecendo um monte de saúde, um monte de coisa boa, um monte de vitórias à sua volta, mas a sua mente tem um filtro que a sua atenção está voltada para onde? Para a doença, para a morte, para a desgraça. Pode passar um monte de coisa boa na sua frente que você só vai conseguir enxergar, você só vai conseguir perceber a desgraça. É como se você não visse. Dizem que quando os portugueses chegaram no Brasil com as caravelas, os índios não viram as caravelas chegando, porque era algo que estava tão fora do conhecimento deles, daquilo que eles conheciam, que eles só conseguiram efetivamente enxergar as caravelas quando já estavam ancoradas ali, perto, que os portugueses já estavam chegando com os botes lá na praia, aí que eles se deram conta do que estava acontecendo. Não sei se é verdade essa história, mas assim, quando a gente está com a atenção voltada para ser feliz, não, eu mereço ser feliz, eu vou ser feliz, eu vou fazer de tudo para ser feliz, você vai começar a perceber melhor as situações à sua volta que vão te possibilitar ser mais feliz. E da mesma forma, se você só estiver olhando desgraça, morte, doença, você só vai conseguir perceber as situações à sua volta que condizem com isso, com desgraça, com doença, com morte. Eu e a minha esposa, Aline, a gente está fazendo até um pouco mais radical do que isso que você falou. Logo no comecinho da pandemia, a gente ainda acompanhava as coletivas, tanto do governador, do prefeito e do Ministério da Saúde. a gente acompanhou acho que um mês ou menos, acho que deu uns 15, 20 dias que a gente acompanhou direitinho, todo dia. E ainda assim, era bastante desgraça, doença, morte, era número de mortos, de infectados e não sei o quê. Passou um tempo e a gente falou, olha, não está melhorando, essa informação não está ajudando, beleza, eu já conheço os sintomas, se eu começar a sentir isso, eu vou procurar um posto médico, mas esse pessoal não está me trazendo nenhuma informação que vai me ajudar a sair do outro lado melhor do que eu estou agora. A gente simplesmente parou. É isso aí. A gente parou, assim, eu brinco, já comentei algumas vezes, eu estou meio alienado com os números. Eu não sei mais quantos infectados tem, quantos mortos tem, mortos por dia, infectado por dia. Pode falar, Marcelo, você está sendo muito radical, estou e não estou nem aí. Porque isso realmente não me traz nada de bom para eu conseguir, no final desse processo, estar melhor do que eu estou hoje. Não está nem. E aí, eu estou focado em fazer o que precisa fazer e o que dá para fazer. Porque tem coisa que precisa fazer que não dá. A academia aqui do prédio está fechada. Academias, no geral, estão fechadas. Então, não dá para ir para a academia. Mas, dá para eu fazer um monte de outras coisas visando a minha saúde, tanto física, quanto mental. Eu preciso, de repente, ouvir áudios de músicas para meditação, para manter o meu padrão mental, vibracional, em ordem. para quem faz oração. Eu preciso, de repente, oração, me conectar com aquilo que eu acredito. Eu sou religioso, eu sou católico, me conecto com Deus, com os santos, eu sou evangélico, me conecto com Deus, com Jesus Cristo, eu sou umbandista, me conecto com os orixás, com os meus guias, eu sou espírita, eu sou ateu, eu não acredito em nada. Beleza, se conecta com a sua força, de dentro de você, com algo que vai te manter centrado para fazer aquilo que precisa ser feito. Mantém o mental e o emocional equilibrado. O que o seu corpo precisa? Precisa tomar sol, mas está difícil de sair na rua. Preciso tomar sol para quê? Para vitamina D. Então, compra a vitamina D e toma, pelo menos, já que não dá para sair. O meu foco está em me manter bem, não em me curar, não em sair da doença. A vida está no aqui agora, quer dizer que se você muda um pouco o foco, muda um pouco os seus pensamentos, vai atrás de uma coisa melhor, mesmo assim, não estar se precavendo, não estar alienado, mas de fato, escolher saúde, e é bem isso. Claro. Agora, dá tempo de fazer o exercício que você passou aquele dia? Dá, dá tempo. Eu vou ser sincero porque eu não lembro exatamente o que eu fiz ali, mas vamos hoje, quem quiser acompanhar para se sentir melhor. Eu vou passar um exercício para acalmar a mente, para trazer essa calma que vai possibilitar clareza para, de repente, encontrar a solução de um problema, de uma dificuldade, ou perceber que a situação não está tão difícil quanto parece, porque o teu foco está na desgraça. E, às vezes, a desgraça não está tão grande assim. Ou essa nossa tribo aqui já saiu dessa, então chama mais pessoas para acompanhar o Marcelo conhecer essa programação neurolimática. Chama quem está precisando se manter centrado, encontrar essas emoções que eu falei no comecinho que a gente constrói. Então, vamos construir uma emoção bacana agora. Então, quem quiser acompanhar, senta de maneira confortável, sente o seu peso apoiado aí na cadeira, no sofá, ou na cama que você tiver, e presta atenção só na sua respiração. O ar, ele faz um caminho para entrar. Por onde ele passa? Aí ele enche o pulmão. e depois ele esvazia o pulmão e vai embora. Ele faz um outro caminho. Pode ser o mesmo caminho? Ele sai pelo mesmo lugar? Ou ele sai por outro? Presta atenção na temperatura do ar quando entra. É a mesma temperatura quando ele sai? Ou essa temperatura está diferente? Percebe como que o seu corpo pode ir relaxando cada vez mais conforme você presta atenção na sua respiração. E talvez você já esteja de olho fechado, ou talvez os seus olhos estejam começando a pesar. Você permite que eles se fechem e relaxa ainda mais. cada vez mais relaxado, relaxada, sentindo o seu peso apoiado aí onde você está. Sentindo a sua respiração se acalmando cada vez mais. E imaginando que esse ar possa ter uma cor ou talvez uma luz quando entra. e essa cor, essa luz vai se expandindo cada vez mais dentro do seu corpo. Até tomar conta do seu corpo todo. E esse ar quando sai, ele sai levando embora todas as impurezas emocionais que você tenha. Que você veio alimentando, carregando no dia de hoje, essa semana, esse mês, nesse período de desafios que a gente está passando. E você percebe que essa luz dentro de você ela vai se expandindo até além do seu corpo. Como se o seu corpo começasse a se iluminar e iluminar o ambiente à sua volta. E o ar vai saindo cada vez mais limpo. Cada vez mais limpinho. Mostrando para você que essas impurezas emocionais já foram embora. E conforme você vai relaxando cada vez mais, você se percebe em um lugar, uma paisagem que te traz muita tranquilidade e segurança. um lugar aberto que te traz essa sensação de liberdade, tranquilidade, segurança. Olha à sua volta, perceba a natureza que tem à sua volta, como ela se apresenta, as cores, ou talvez a temperatura, o céu se está limpo, se está nublado, se está quente, se está a menos temperatura, se está frio, se tem vento, se não tem. Alguma sensação do seu corpo nesse lugar, se você está calçado, se está descalço, os pés tocando, o chão, se tem algum cheiro, algum som, e você vai caminhando nessa paisagem, prestando atenção principalmente nesses sentimentos de segurança, de tranquilidade, de liberdade, de caminhar nesta paisagem. E você vai se lembrando daquele momento em que você se sentiu mais seguro, mais segura de si, e que com esse sentimento é você realizou algo muito bom. Ou, se isso não tiver acontecido com você, ou se você não conseguir encontrar esse momento, imagina como seria realizar isso que você tanto deseja. Como que você vai se sentir? Ou como que você se sentiu quando você realizou isso que te trouxe essa sensação, esse sentimento de vitória, de realização, de poder? e percebe que isso é como se fosse uma luz brilhando dentro de você com uma cor. Que cor tem essa luz? Percebe essa luz? Onde que brilha mais? Leva a sua mão para esse lugar que está brilhando e sente que é como se você se conectasse com essa luz ainda mais, possibilitando que esse sentimento fique ainda mais vivo e que você sinta ainda mais essa vitória, essa realização, esse poder de realização. Percebe esse sentimento aí? Que agora você já sabe onde ele está. E a cada vez que você levar a sua mão nesta posição e lembrar desses sentimentos, você vai sentir isso de novo para realizar talvez esse grande desejo que você tem hoje.